Sra. Detetive, Sra. Detetive, bom dia! Eu não queria interromper, não sei se a senhora tá fazendo alguma coisa muito importante, mas chegou aqui um novo caso pra senhora investigar, caso de uma criança desaparecida. O nome da menina é Na Clara, de sete anos, desapareceu há três dias. Bem, tá aí, tem todos os dados. Quem reportou foi assistente social, na verdade. Hã? Criança desaparecida há sete anos? Nossa, Book Heavy tá ficando cada vez pior, hein? Fazia tanto tempo que crianças não desapareciam. Coitadinha, deixa eu ver aqui os dados, o papel. Aham, desapareceu há três dias, né? Nenhum rastro, né? Exatamente, nada. Hum, entendi. Deixa eu ver a fotinho. Então, esse é o pai dela? É o pai dela. É, é o pai. Hum, interessante. Não foi o pai que prestou queixa? Foi assistente social? É, exatamente. Ela ligou e aí reportou. Entendi, entendi. Entendi. Um pouquinho estranho, assim. Eu acho melhor eu investigar melhor esse caso, né? Descobrir se a criança tá bem. Tomara que não tenha se perdido. Hum, eu vou ter que falar com o senhor, com assistente social, com todo mundo. É, muito obrigada por me apresentar essa queixa. Claro, claro. Olha, aí tá o endereço da assistente social. Pelo visto, ela, né, trabalhava já com essa família há um tempinho. Ah, tá. Nossa, três anos já? Bastante até. É, bastante tempo. A garotinha era bem nova também. É, coitadinha, hein? É, mas eu tenho que voltar ali pro hall de entrada, caso alguém chegue pra fazer alguma queixa, tá bom? Sim, entendi. Então vai lá. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Hum, muito estranho. Criança de sete anos, coitadinha, né? Tá bom, então esse daqui é o endereço da assistente social. Esse é o endereço do pai, tá? Ah, então acho que eu vou colocar o papel aqui e vou dar uma olhadinha lá na assistente social, falar com ela, ver se ela tem mais alguma informação. Pode entrar. Olá, tudo bem? Ah, eu já sei quem é a senhorita. Você é aquela detetive. Eu liguei pra polícia referente ao desaparecimento da menina Ana Clara, né? Sim, aquela, sim. Então, é... eu percebi que foi você quem prestou queixo e não o pai. Ah, sim. A relação com o senhor é bem complicada. Então, eu que prestei queixo porque quando eu fui visitar, Ana Clara não estava em casa. Não, mas o pai falou alguma coisa de estranho. Ele disse que ela tinha saído e depois simplesmente não voltou. Fazia só algumas horas, mas eu achei estranho. Dada a natureza da relação, assim, que eu já tenho trabalhado muito bem. Ah, entendi. Então eles não se davam muito bem, assim, né? Não, não. Mas o endereço do pai tá aí. Ele já deve estar trabalhando, sabe? Tá bom, então. Muito obrigada pelo seu tempo. Então, eu vou lá falar com o pai. Qual o nome dele? Ah, Sr. José. Sr. José? Exatamente. Tá, então eu vou lá falar com ele. Obrigada, tá? Ah, sim, Clara. Tchau. Ai, eu espero que essa detetive consiga descobrir o que aconteceu com a coitadinha da Ana Clara, né? Tão novinha. Pronto, aqui é a casa. A casa do pai, onde a menina Ana Clara vivia, né? Hum, não tem nenhum vizinho em volta. Tem poucas casas nessa região. Ok, tudo bem. Olá? Olá, Sr. José? É da polícia, por favor. Vem aqui fora. Eu só tenho que fazer algumas perguntas bem rápido. Oh, da polícia? Não, 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 não. Não quero reportagem, não quero nada, tá? Vai embora, por favor. Hã? Embora? Mas não, eu tenho mandado. Mandado? Deixa eu ver, deixa eu ver. Que mandado? Você é o que da polícia? Chefe? Comandante? O que você é? Eu sou só uma detetive, mas eu vim aqui com o mandado. Posso até te mostrar, para o senhor ver. Tá bom, então. Mostra logo. Aqui, ó. Pronto. Ó, eu sou da polícia. E eu vim aqui por causa do caso da sua filha. Ah, tá, Ana Clara. Sim, sim. Então, tá bom. Entra logo. E eu tô ocupado, então. Que seja rápido, tá? Tá bom. Nossa. Nossa. Então, como o senhor tá? Tá se sentindo bem? Eu? Eu tô bem, eu tô bem. E? Hum, que brinquedo é esse? Esse é o brinquedo da tua filha? Era? Era o brinquedo da tua filha? Hã? Ah, esse macaquinho velho aí? Sim, sim. Ele era o brinquedo da Ana Clara. Até que ela sumiu de repente. Ela saiu de casa e nunca mais voltou. Ela falou que ia no parquinho ou alguma coisa assim. Ah, entendi, entendi. Mas... Ai, minha cabeça. Calma aí, senhor. Espera um momento. Você tá bem? Você tá bem? Tá limpando? Tá limpando tudo aí? Tô, pai. Tô sim. Tá bom, Ana Clara. Tá bom. Continua, continua. Eu quero ver tudo brilhando. Ó, depois você vai ter... Ó, você só vai poder comer alguma coisa e beber alguma coisa se você limpar tudo direitinho. Mas, pai... Não quero uma... Uma mancha. Mas, pai, eu já limpei ali a sala e eu não comi ontem de noite. Então eu tô com fome. Ah, que peninha, que peninha. Faz por merecer, tá me entendendo? Por merecer? É. Mas a moça da assistência social diz que você tem que me dar comida. Dar comida? Você acredita naquela idiota? Toma essa. Ai, pai. Ela falou pra você parar de me bater. Que pena. Não é ela que manda nessa casa e você tá vendo ela por aqui? Não. Não tô. Não. Mas... Mas ela disse que é responsável. Eu não ligo. Eu não ligo. Tá. Vai limpar. Já vou. Já vou limpar. Poxa, mesmo com a moça da assistência social mandando ele parar. Meu pai continua assim. Pois é, senhor macaquinho. Agora que a gente limpou tudo, a gente pode ficar brincando aqui no quintal. Só eu e você. Eu e você no nosso super castelo dos sonhos. Pois é, você tá vendo? A sua coroa tá ficando cada vez mais pesada, né? Na clora. Hã? Na clora. Ai, pai. Tá começando a chover. O que é que você tá fazendo aqui fora? Eu tô brincando com o seu macaquinho. Brincando? Brincando? Brincando antes de fazer janta? A gente já tinha feito a regra, uma promessa de você fazer janta todos os dias antes de brincar. Agora você vai ficar aí. Não, pai. Eu não quero ficar aqui. Na chuva. Já tá chovendo, pai. Pai, abre a porta. Eu tenho que ir pra ele. Você sabe que eu fico doido. E o seu macaquinho não... Eu não ligo. Eu não ligo. O seu macaquinho não pode morrer. Fica aí. Pai, abre a porta, por favor. Agora você vai ficar aí até parar de chover. Me entendeu? Me ouviu? Você não vai entrar dentro de casa até parar de chover. Até o sol brilhar. Tá me entendendo? Agora você vai ter que pensar nas tuas ações. Quem mandou não fazer a janta, hein? Agora eu vou ficar com fome. Eu vou ter que fazer a janta com minhas próprias mãos. Pai, pai. Ainda tá chovendo. Tá ficando muito frio agora de noite. Pirralha, você tá aí fora. Abre a porta. Não, abri a porta. Eu já falei. Você tá de castigo. Quem mandou não fazer a janta? Você tá vendo? Agora eu que tô tendo que fazer a janta. Se vira. Pai. Não, ainda tá... Minha cabeça tá doendo. Calma, seu macaquinho. Se a gente ficar aqui esperando, talvez a chuva pare logo. Aí ele vai deixar a gente entrar. Vamos ficar eu e vocês sentados aqui, então, tá bom? Pai. Pai, eu tô de noite. Abre a porta, por favor. Eu não aguento mais ficar aqui sentada. Cala a boca. Eu tô tentando dormir. Tá me ouvindo? E a chuva ainda não parou. Mas, pai. Por favor. Por favor. Aqui. Já parou de chover, né? E aí, já tá com o sol lá fora. A esse ponto, minha filha já deve ter aprendido a lição. Vou lá ver como ela tá. Ela provavelmente vai precisar de um banho. Ai, ai. Quem mandou ela não fazer o jantar, né? Na Clara? Na... Hã? Na Clara, você tá dormindo? Na Clara? Filha? Não. O quê? Ela não tá respirando? Na Clara? Isso não tem graça, tá me ouvindo? Você vai ficar sem janta. Se você não parar agora, se levanta. Não, ela não vai levantar. Ela não vai levantar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ninguém pode vê-la aqui. Não acredito. Pirralha inútil. Ai, não acredito que você morreu. Você é tão fraca. Não consegue ficar um, dois dias e cinco meses. Morre logo. Ai, meu Deus. Não acredito. Tudo culpa tua. Agora, pelo menos, não vai ter mais... Não vou ter mais que cuidar dessa criança. Ai, meu Deus. Não acredito nisso. Que cansaço. Que cansaço. Agora eu vou ter que cozinhar eu mesmo. A garota desaparecida é tudo culpa do senhor? Você? Como ouça matou a tua própria filha? Por que que você fez isso? Você vai ter que explicar tudinho na delegacia. Tá me ouvindo? Eu sei que você matou a tua filha. Ela não tá desaparecida. Você escondeu ela nos arbustos. Você acha que me engano, né? Você vai ser preso. Você vai apodrecer na cadeia. Tá me ouvindo? Detetive? Como assim? Do que você tá falando? Como ouço me acusar de matar a minha própria filha? Eu amava tanto ela. Impossível eu matar minha própria filha. Eu não sou um monstro sem coração. Tá me ouvindo? Eu nunca faria nada pra machucar ela. Eu tô desesperada para achar a Ana Clara. Ah, não acredito. Como assim eu vou apodrecer na cadeia? Você tá falando... Você tá falando bosta. Tá me ouvindo? Você é maluca. Você é maluca. Eu não vou ser preso. Ah, você não vai ser preso? Tá bom, então. Vamos ver se já vamos ter prova suficiente atrás dos arbustos. Ah, não. Abaixa essa arma, tá me ouvindo? Você vai acabar como ela. Se você não abaixar a arma, eu vou te matar que nem ela. Me matar? Não. Fique longe e você vai para a cadeia vivíssimo, tá? Não, não vou. Toma essa. Fica longe. Ai. Ai. Meu ombro. Ai. Toma essa. Eu falei pra não chegar perto. Ai, não acredito nisso. Pobre criança. Como que ele pode matar a própria filha? A própria filha? Meu Deus. Mas... Menininha. Não é, Clara? Você... Aqui, ó. Isso é teu, né? Esse macaquinho. Agora vai ficar tudo bem. Pode vir. Eu não vou te machucar. Eu prometo, tá? O teu pai agora, ele nunca mais vai te maltratar. Eu prometo. Pode vir. Vem pegar teu macaquinho. Toma. Esse... É o meu macaquinho. Eu tava procurando por ele. Eu não queria ficar mais aqui. Então... Obrigada, moça. Eu tenho que ir embora agora. Eu e o meu macaquinho já vamos. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, mesmo inscritos. Like, galerinha. Ou like, mesmo inscritos. Oh, yeah. Um beijo pros kids que participaram. E pros que estão assistindo. E um beijo pro José. Que ajudou a gravar esse vídeo. Vem, naninhos. Vem, 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 naninhos. Vem, vem, naninhos. Vem, vem, naninhos. Vem, vem, naninhos.